Cristiano Ronaldo decide, Antony vai bem, Casemiro liga o alerta e Manchester United vence por 2x1 Everton no Goodson Park, na casa do Everton. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Victor, bem-vindo ao canal Futebol Refutado e eu vim aqui trazer a minha análise, minhas opiniões sobre o jogo Everton 1, Manchester United 2. O jogo começa com o Everton esperando o Manchester United, porém eles acabam encontrando um gol numa falha, numa saída de bola do Casemiro, no erro de saída de bola do Casemiro, o Everton faz um gol no chute de longe, um golaço por sinal, foi do IOB o gol, agora não vou lembrar exatamente o que fez o gol, mas o gol do Everton. E depois disso o Everton recua e espera o Manchester United. Nisto, o Manchester United cresce de produção, cria várias oportunidades, cresce o jogo com volume de jogo, uma constância no ataque, constância no ataque e até que, igual ao gol do Everton, numa saída de bola errada do Everton, o Marcial, quem recuperou não foi o Marcial, mas o Marcial é acionado e aciona o Anthony, o Anthony cara a cara com o Pickford, toca de perna, canhota, faz um golaço, o Pickford ainda toca na bola, a bola entra no cantinho e o Manchester United empata o jogo. Após isso, o Marcial sente uma lesão, não sei se foi a coxa, ninguém falou nada, mas ele sente uma lesão, o Cristiano Ronaldo tem que entrar em campo, que pra mim é um absurdo, o Cristiano Ronaldo se reserva, mas eu entendo que a fase dele é ruim, eu entendo que ele não vive um dos melhores momentos da sua carreira, talvez viva o pior, porém é o Cristiano Ronaldo e pra mim não tem como ele se reserva do Marcial, que até deu assistência. E com o Cristiano Ronaldo em campo, o Manchester United começa a criar mais volume ainda, e numa roubada de bola do Casemiro, após um erro de sair de bola do Casemiro, ele recupera a bola, aciona o Cristiano Ronaldo, e aí o Cristiano Ronaldo sai cara a cara com o Pickford e decide a partida, faz um golaço. Golaço não, mas faz um belo gol que lembrou numa arrancada os tempos de Real Madrid dele. Bom, aí acaba o primeiro tempo, o segundo tempo começa, o Manchester United acaba recuando mais, ainda tendo algumas oportunidades no contra-ataque, mas acaba recuando mais, o Everton vindo pra cima, mas sem levar muito perigo ao gol do De Réa. Casemiro, muito inconstante na partida, ligou o alerta do Casemiro, pois está inconstante na partida, joga bem alguns momentos, comete erros bobos, erros graves, aí vai e acerta uma coisinha, erra depois. Tanto que o gol do United foi assim, um erro do Casemiro, que depois ele acerta recuperando a bola e dá uma bela assistência. Então me preocupa o Casemiro, a fase que ele vem vivendo para uma Copa do Mundo, aí capitão da seleção brasileira. Me preocupa o Casemiro nessa inconstância de jogar bem mal, bem mal, bem mal dentro de uma mesma partida. Espero que ele chegue ao seu melhor nível até a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo jogou bem, não só pelo gol, mas pela recomposição defensiva, ele desarmou bastante. O controle de jogo, a valorização da aposta de bola no segundo tempo. O Rashford ainda faz um gol que foi anulado por um toque na mão, que é o Cristiano Ronaldo que dá assistência, ganhando de cabeça. Não ia contar como assistência, pois o zagueiro ainda divide com o Rashford. Mas mesmo assim, o Cristiano Ronaldo muito ligado no jogo, buscando o jogo, querendo o jogo. Cristiano Ronaldo, o futebol de Cristiano Ronaldo não está morto. O pai ainda está entre nós, graças a Deus. Muito bom ver o Cristiano Ronaldo jogando bem. Espero que recupere a confiança com esse gol, recupere a titularidade no United. E volte a jogar bem, volte a fazer o que ele sabe fazer melhor, que é o gol. Que o efeito ketchup aconteça. Quando saiu, sai tudo de uma vez. Vai vir gol a ruda agora. No final do jogo, o Everton ainda põe aquela pressão. O Manchester United falhou na missão de matar o jogo. O Everton põe aquela pressão, mas não consegue o gol. O De Ré ainda tem uma participação fundamental, assim como foi no ano passado. Faz uma grande defesa. E o United vence o Everton por 2x1. Se recupera aí na Premier League após perder para o Manchester City por 6x3. Se não me engano, foi 6x3, não foi? Não foi? É, foi um gol do Anthony e dois do Marcial. Bom, com essa lesão do Marcial, não sei se vai ser algo grave. O Cristiano Ronaldo deve ganhar uma sequência, deve ganhar mais ritmo, deve melhorar seu desempenho. E fez um bom jogo com o Cristiano Ronaldo. Casimiro, para mim, preocupa. O Bruno Fernandes fez um bom jogo, apesar de errar algumas coisas. E o Anthony, novamente, sendo essencial ao Manchester United, fazendo sua história. Anthony, informação. Primeiro jogador na história do United a fazer gol em 3 partidas seguidas da estreia. Estreou, segundo jogo e terceiro jogo. Marcar gol nos 3 jogos. O Anthony é o primeiro na história do United a fazer isso. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe o seu like, por favor, para ajudar o canal. Inscreva-se no canal que você está conhecendo agora. Um beijo, um queijo, um carangueijo. É nós, estamos juntos. E como eu sempre digo, eu não sei encerrar o vídeo.